Aqui quem fala é o Sandro Estrela Soares e seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje eu estou com o meu amigo Gumberdote, mas ele infelizmente não vai poder falar, porque ele não está comigo aqui na cala. Então, né, bora começar a partida aqui, galera. De pique-gema, é, de combate duplo. Vamos trocar o Brawler. Vamos trocar a Anitta. Bora. Bora lá. Bora pegar essa caixa aqui, né? Vou pegar outra. Tem um leão ali, galera. Foge daí, Gumberdote. Se inscreva-se no canal dele, galera. É muito bom o canal dele. Foge, foge. Eita. Foge, foge, Gumberdote. Eita, caral. Boa, matei ele, matei ele. Como é? Eita. Boa, boa, boa. Bora, bora, bora. Boa, boa, Gumberdote. Gumberdote. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. E... Falou. Boa. Boa.